Fala galera do YouTube! Depois de um bom tempo sem fazer um vídeo, hoje eu decidi mostrar um pouco das florações porque o orquidário tá muito bonito. Então bora pra esse vídeo com muitas florações em agosto de 2022. Fala pessoal, todo mundo bem? Gente, tô um pouco sumido por questão de replantes e queria aqui mostrar pra vocês um pouco do que tem floração no orquidário. Tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, bora então por esse vídeo. Queria já agradecer todo mundo que tá sempre aqui com a gente no canal. Pedir pra você deixar o like se você é novo aqui, inscreva-se no canal. A gente sempre tá mostrando, tirando muitas dúvidas, tá? Pra você. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter toda a tela do celular. Eu quero mostrar tudo como se fosse... Não, vamos fazer assim que eu acho que é melhor. Bora, vou mandando comigo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. Ó, que legal. Epidendosafordiana em floração, só da manhã aqui no rosto. Olha, gente, isso é lindo demais, muito bonito. Eu vou começar por aqui, vou fazer diferente. Ali atrás tá, ó, todo material de cultivo nosso, replante, a mesa de replantes. Ó, as encíclas estão no show, todas lindas, maravilhosas, vindo floração, ó. Muita arte floral, encíclas com cápsula, temos também. As chilerianas, todas vindo, né, todas com espata floral, ó, pessoal, ó. Todas com espata floral, dá pra ver bem, ó. Né? Logo, logo a gente vai ter muita floração chileriana, hein, galera, ó. Muita floração mesmo. Tá tudo espatado, como o pessoal do clodofilia fala, né? A galera das orquídeas sempre fala, ah, tá espatado, a chileriana tá espatada. Ó, essa aqui é exclusiva do YouTube, não mostrei, desculpa o balanço, não mostrei em nenhuma outra rede social, ó. A clã de cerulência, planta raríssima de se ver em coleções. Conto nos dedos as plantas que tem, ó, em coleções. Olha, olha o nível das chilerianas espatado, gente, coisa mais linda. Então, tá vindo floração, as chilerianas estão vindo com tudo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, esse epidentos da Fordiana. Gente, olha isso não é lindo. Epidentos da Fordiana da coleção. Olha, matriz nossa. Plantas todas aqui, gente, perfumidas, o vento vem de lá pra cá. Lá na última bancada, tá cheio de ametisoglossos e floração. Áurea, eu tô contando aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco ou seis áureas em floração. Gente, tilandesas, ó lá, ó. Pra quem não conhece, a gente fez a nossa cortina de tilandes. Se você quiser saber como que faz aquilo ali, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Gente, vamos lá. Vou inverter, ó. Essa orchidade de cima a gente nem conseguiu ocupar. Vamos começar a ocupar agora. Ah, tem laurenciano, mas laurenciano, cerulha, lá dá pra ver, flâmia. Vambora, quero mostrar um pouco de ametisoglossos e de valquiriana. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda, olha. A bancada é cheia de flores, olha. Isso é lindo demais, gente. A gente espera o ano em todo por esse momento. Ó, valquiriana, cerulha. Valquiriana lá, belode. Espetacular. Planta aí. Maravilhosa. Vamos lá, ó. Ametisoglossos é tipo ali. Aqui a gente tem ametisoglossos é tipo também. Começando a bancada. Gente, tudo é em botões, ó. Ó, albensas em botões, né? Gente, tem muita coisa bonita, ó. Poliquíssima, coxonilha, não é não. É só um papelzinho. Ó, a gente sempre tá vigiando. Olha aí, pessoal, ó. Coisa mais linda. Agora, essa alba aqui, a Teté... Desculpa aí a quem tem labirintite, hein. Essa alba aqui no ano passado, a Teté mostrou ela com a foto. Ó, tem uma aura aqui que eu quero mostrar de perto. Difícil é com o sol da manhã eu mostrar sem estourar, né? Ó. Essa aura é muito bonita. Vamos lá? Ali eu tenho uma alba muito boa. Dois cachos florais. Algumas cerulhas ali que passaram a floração. Mais uma cerulha aqui. Uma tipo que tá começando a abrir. Vai dar boa esse danado aqui, hein. Será que essa é a Amazing Blush? Deixa eu ver, pessoal. Olha aqui, ó. Admira essa cerulha enquanto isso. Então, cadê o... Nem sei onde tá. Depois eu procuro. Ó, outra aura ali. É a infloração. Essa aqui é a aura corumbal. Tá começando a ficar a aura. Essa é uma das melhores auras que eu tenho, tá, pessoal? Ó, a forma dela é muito boa. Começando que ele fica a aura. Ah, essa aura aqui é muito boa. É a aura iliri. Ó, eu botei porque era onde a gente morava. Né? Esse ano ela vem com a melhor forma, tá? Aqui é uma cerulha que eu replantei. Esse ano ela veio com a melhor das formas, pessoal. Acho que eu nunca vi com uma forma tão boa, pra vocês terem uma ideia. Ó, dá pra ver bem? Tentando focar. Desculpa, Fio, mais e mais. Não tem jeito. Bancada de diametro-glossos, gente, ó. É lá do outro lado. Ó. Uma aura muito, muito bonita. Sol da manhã batendo. Aqui é bom filmar no sol da tarde, né? Outra alba com quatro hastes, com duas hastes florais. Esse ano as duas albas minhas, né? Que selecionadas. Todas elas, no ano passado, tiveram cápsula. Então, também não estão no seu auge de forma. Olha lá, ó. Olha que tipo, olha que tipo boa, pessoal. Então é isso, galera. Tem a metisoglossa. Tem, ó, valquiriana. Feiticeirinha, neninha. Olha, um luxo essa feiticeirinha. Deixa eu ver aí. Feiticeirinha, neninho. Planta linda. O que mais? Cerulha, muito boa. Lá outra cerulha, muito boa. Vamos embora, vamos ver. Ah, gente, aqui eu tenho uma tipo muito boa. Tipo de segunda floração, ó. Muito boa de forma. Ó. A gente tem também mais cerulha. Bom, o que eu quero dizer pra vocês, gente. Não tem jeito. Sempre aqui eu tô pegando, ó. Tirando matinho. Conversando com vocês, tirando matinho dos vasos. Ranca os matinhos dos seus vasos. Não deixe isso aparecer. Gente, não tem jeito. O que eu quero dizer? Toda vez a gente tem floração. O problema é que... O problema é não, né? Como a gente tem muita planta, a gente tá sempre correndo atrás pra tá replantando. Ó. Ó, todos esses frascos que eu tenho que replantar a semana. Tudo isso aqui. Eu decidi, ó. Botei como meta. Semana que vem, semana que vem, ver se a gente replanta. Vamos conseguir? Não sei. Mas é isso aí. Tá? Agora eu vou replantar o Epidensio Sanfordiano Áureo da nossa coleção. Uma das plantas mais raras que a gente tem na nossa coleção. Hoje é segunda-feira e é feriado aqui na minha cidade. Né? Mas a gente tá aí. Vim pra cá antes das sete da manhã. Que eu gosto demais. Tá aqui. Gente, tá tão úmido aqui. Tá um perfume. O Epidensio Sanfordiano aqui do lado de onde eu trabalho. Eu trabalho aqui nessa bancadinha. E olha só. Ele tá com perfume aqui. Vocês não fazem ideia, gente. Ah, é bom demais. Bom demais. Então é isso. Pessoal, quer aprender sobre como cultivar? Meu curso tá aqui embaixo. Link na descrição. Quer comprar nossas orquídeas? Meu WhatsApp também fica acima da descrição. Mas é o 2899-4670-43. Só voltar o vídeo e ouvir. E é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.